E aí pessoal, aqui é a Gai Gaia e hoje eu vou falar um pouco sobre esse novo filme do It. Eu espero que vocês tenham assistido, porque essa review vai ter spoiler. Mas eu gostaria de falar sobre meus pensamentos sobre o filme. Ele é um filme bom, ele é um filme bom pra razoável, na melhor das hipóteses, na minha opinião. Mas esta opinião ela vem de uma pessoa que já conhece a série. Eu vi o filme antigo do It, eu conheço o filme antigo dos anos 90, dos anos 80, sei lá de que época é o filme, mas eu conheço o filme, o primeiro filme. E eu também li um pouco, eu tentei ler o livro, mas eu achei um saco o livro. O livro é muito chato, eu particularmente detesto o Stephen King. Eu acho ele com boas ideias, mas a escrita dele é pavorosa, na minha opinião é pavorosa. E o estilo dele eu acho chatíssimo, mas tem gente que gosta, tanto que ele é um dos maiores escritores de todos os tempos, para bem e para mal. De qualquer forma, falando sobre o filme, esse filme, ele para começar, tem diversos pequenos problemas na minha opinião, mas talvez não seja nem culpa do filme. Porque a premissa de It é muito boa, mas a forma como ele existe, como esta história existe, é muito específica no livro. Já entrando aqui em detalhes sobre o filme, o filme e o livro, a questão é que o livro, ela se baseia muito em ir para frente e ir para trás, ir para frente e ir para trás, ir para um personagem e ir para outro. Não vou entrar em detalhes, porque ainda não, porque todo mundo sabe, pelo menos quem viu o filme, que vai ter uma parte 2, e quem não conhece a parte 2, eu não vou dar spoiler disso nesse vídeo. Mas, a grande coisa é que o livro, ele é construído nessas intercalações de cenas que é bastante impossível de se fazer num filme. Ou pelo menos num filme que siga os padrões clássicos de primeiro, segundo e terceiro ato dos filmes de Hollywood e tal. Então, o filme é muito difícil de ser feito, o livro é muito difícil de ser transposto para o filme de uma forma decente. E a grande coisa é que os estúdios têm que fazer dinheiro. Então, eles têm que fazer uma coisa que seja palatável para a maior parte do público. Então, eles têm que fazer de determinado jeito que fica meio estranho. E a grande questão é que, não necessariamente o filme é ruim, eu já falei. O filme é bom, talvez razoável, mas fica nessa margem daí, de sete, sete e meio, numa nota. Porque, vamos lá, minha gente, o filme inteiro, ele segue a mesma ideia, a mesma coisa, a não ser em poucas partes específicas. Mas, ele segue sempre a mesma premissa de, nós vamos apresentar uma criança, vamos focar numa criança, e aí vamos mostrar um medo da criança. Faça isso e repita cinco, sete vezes. É mais ou menos assim o filme. Então, tem lá a criança gordinha, ela tá lá na biblioteca, aí vê uma cena apavorante. Aí tem a criança, a criança judaica, que tá lá vendo, estudando para o bar mitzvah dela, e ela vê o monstro da mulher do violino. Aí, que inclusive, não tem no livro até onde eu saiba. Mas, aí você vai indo para cada uma das crianças, e mostrando os medos delas e tal, e isso acaba sendo repetitivo. Porque, toda vez que você vê uma cena com uma criança, você fala, cadê o medo? Cadê o medo dela? Então, essencialmente, copiar e colar só muda o tipo de medo e o tipo de cena. Por mais interessantes que sejam, especialmente a cena do medo das pessoas queimadas, isso é interessante, mas, por mais interessante que sejam as imagens e tal, e acaba sendo repetitivo e previsível. Obviamente, isso aí tá vindo de uma pessoa que já conhece a série, já conhece os outros filmes, então, é provável que eu já estava esperando muita coisa. Talvez, para alguém que nunca tenha visto It, o filme seja melhor. Provavelmente, ele deve ser melhor. Porque eu já sabia, basicamente, como as coisas iam acontecer, mesmo tendo sido diferentes. Tanto o filme, esse filme daí, foi diferente do filme antigo, como também foi diferente do livro. Então, tem cenas muito, essencialmente mudadas. Eu, particularmente, gosto disso. Eu acho que já falei em revisões antigas minhas, em reviews, que eu gosto quando as pessoas e as adaptações mudam o original, porque assim eu posso me surpreender com novas coisas. Então, foi bem interessante. Em termos gerais, esses são os maiores problemas com o filme. Ele é previsível, ele não dá medo. Em outros palavras, eles poderiam, talvez, ter tentado utilizar de uma maneira mais interessante a questão do medo. Porque o It, a coisa, a mais interessante do It, é a maneira como ela apresenta os medos. Eles poderiam ter caminhado para um aspecto mais Lovecraftiano, até, se eles quisessem. Eles poderiam ter colocado uma distorção mais patente na realidade. O que é mais interessante é que, como estamos numa época de Stranger Things, daqui a pouco vai sair a segunda temporada, tem até um dos garotos do Stranger Things que está no filme do It. Muitas pessoas acabaram fazendo associação, e quem não conhecia o histórico de It, falava que It copiou. Copiou Stranger Things, o que é completamente absurdo. É muito mais Stranger Things que copiou It. Mas tudo isso aí remete a esses problemas. O filme, ele é inerentemente difícil de ser produzido, por causa dessa maneira de ser, especialmente, copia e cola de outras cenas. Agora, um detalhe interessante e final, que é o que, para mim, é a pior parte do filme, que, além desse formato ser complicado de filmar, porque ele é muito repetitivo, o filme todo é repetitivo, nesse aspecto, o que, para mim, é pior nele, é uma questão muito simples, que é a questão de que esse filme, ele cai nos mesmos clichês de filmes de horror contemporâneos. O que eu quero dizer com isso? Os filmes de horror contemporâneos com sonhos altos e uma coisa que eu não consegui me assustar. Toda vez que tinha uma cena assustadora, aparecia um monstro, aí depois o monstro virava o palhaço, e aí o palhaço, ele fazia... E começava a rodar na direção da pessoa, balançando rapidamente, freneticamente o corpo, numa reação espasmódica de um lado para o outro, como se fosse um boneco de pano. A grande questão é que isso não dá medo. Isso aí é um barulho alto que você joga na cara das pessoas, e esse balançar do palhaço, do corpo do palhaço de um lado para o outro, isso não dá medo, minha gente. Isso aí nem próximo de medo. Toda vez que tinha isso, eu ria. É meio que hilário. A melhor cena de terror do filme, e que, para mim, foi muito exagerada, para mim, no filme original, na primeira versão, foi ainda mais assustadora, é a cena do garoto morrendo logo no começo. no bueiro, que aí o It arranca o braço dele, a criatura arranca o braço dele, e aí ele é puxado para o bueiro. Só que aí, tipo, ao invés de ser uma coisa muito sutil, muito suave, ou muito soturna, basicamente quando o It morde o braço do garoto, faz aí o garoto faz aí volta para o It aí a mão do It sai do bueiro ela vai e alcança a perna do garoto e aí vai puxando o garoto para o bueiro porra, minha gente, sério. É muito idiota, a música é muito idiota, os sons altos são muito idiotas, eles servem mais para, é basicamente do tipo, tenha medo, tenha medo, isso não tem medo, isso aí não é, isso aí não é nada. Então essa, para mim, foi a pior, pior parte do filme, mas tem vários detalhes do tipo que algumas pessoas levantaram, como, ah, o It pode várias vezes matar as crianças, mas deixa as crianças saírem, ah, o It pode não ser das quantas, e considerando que é um horror sobrenatural e meio que uma história sobre crescimento e combater os próprios medos, não tem muito problema, mas às vezes você não pode aplicar completamente a lógica da vida real e tentar falar, ah, mas essa criatura, não sei o que, essa criatura é um alien, o It é um alien e ele pode pensar de formas não humanas, simplesmente. Então, isso aí não se aplica muito, não. De qualquer forma, a repetitividade das cenas, os mesmos tipos de medo, a previsibilidade de como o filme iria decorrer, porque sempre aparece uma criança, aparece o medo, aparece uma criança, aparece o medo, vamos nos juntar e virar amigos, e aí vamos enfrentar o monstro, aí o monstro aparece e acabou. Essa previsibilidade torna, para mim, o filme mais ou menos, e a maneira como lidou com o medo, dessa maneira bombástica de sonhos altos e tal, para mim foi destrutivo. Se o medo fosse trabalhado de maneira mais soturna, misteriosa, sombria, com menos gritos e menos palhaços balançando de um lado para o outro, como se fosse um boneco, eu acho que poderia até falar que esse filme é bom, e fechar em oito, mas no máximo, no máximo é sete e meio, provavelmente sete, e se eu tiver com mau humor, seis e meio. Mas, tem gente que gostou, não é um filme ruim, vale a pena assistir. Aqui foi o Gaia Gaia, até a próxima, pessoal. Falou.